Fala rapaziadinha, Fernando aqui, ó, mais um vídeo no canal pra vocês, só que dessa vez voltei a jogar bola, como vocês pediram já, mais um vídeo de atacante, vou deixar os comentários aqui do pessoal comentando, faz mais um vídeo, vai botar com futebol, futebol, cadê o futebol? Tá passando só de moto, cadê o futebol? O futebol voltou rapaziada, o futebol voltou, mas não esquece de deixar o like, ativa o sininho, comenta bastante no vídeo o que você achou, dessa vez eu não joguei de lateral, eu joguei de atacante, no campão, bora pro vídeo? Ei, ei, Ed, ei, meio Segurou, segurou Aqui Vem doido Só para ali, só para lá Boa, só para lá Ei Boa, boa 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 Pegou? 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 Vai do ovo! 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 Ae, caralho! Ei, ei! Só para, Martin! Só para, Martin! Só para, Martin! Vai lá em cima! Caralho! 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 Deu! Meio de meio! Ei! Caralho! 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 E aí, Fernando! Estamos do lado! Agora! Veste, Nathan! Valeu! Caralho! Para! Para! Para atrás! Ah! Boa, Rafa! Vamos! Excelente! Para atrás! Para atrás! Para atrás! Vai! Vai! Pode subir! Pode subir! Pode subir! Passa! Passa! Pega! Pegue! Pegue! Vai! Vai, ele! Vamos! 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 Vem, dá-lhe! Vamos! Vamos! Meio! Meio! Vamo! Ai! Valeu! Vai, s蓮ou! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Ah, caralho. Pegou. Oh, oh, ei, ei. Detentei. Ai. Pegou. Vira, vira. Vira. Alugou, Ed. Aperta um. Ei. 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 Pera aí, Felipe. Ei, pere. Aba, aba, aba. Bate. Bate. Ei, 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 ei. e aí é a e aí eu não é o nosso Oh, ei! Ai, é o seno! Ai, é o seno! Valeu! Onde está de lado, se ganha! Oh, ei! Ai, é o seno! Ai, é o seno! Vira, vira, vira Não gol? Ah, não gol Ei, ei Valeu Ei, ei Valeu 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 Ei, deixa Ei, dá Ai, vai nela Boa, boa 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 O trabalho Boa O trabalho Boa 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 Ai, pegou, pegou! Aí, ó! Pegou? Ei! Pegou, pegou, pegou! Ai... Valeu! Valeu! valeu ai 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 valeu valeu vamos o lado é isso é nossa mano do céu E aí ó, valeu Ei, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, aí ó, de novo, cara Aqui no meio, sozinho Valeu Vai que dá, vai que dá, vai que dá Aperda, gente, aperda Acabou, acabou A pasadinha, vídeo acabou, porém não tem só esse Ó, dá uma olhada nesses vídeos aqui, ó Assiste também Bora